Opa, você vira lá na Bande Boys, o pedeiro? Não, lá que foi o Silvia Vermelha. Vou pegar ele. Ele lá. Ele vai vir pro lado de cá, a gente vai pegar ele, poxa. O pedeiro. O pedeiro roubou aqui. Foi. A gente vai pegar ele. Ele aprontou demais, poxa. Aprontou demais aqui, poxa. Ele vai vir pro lado de cá, poxa. Qualquer dia a gente tem que pegar ele. É bom ir lá na casa dele, na Benibol. Ele não sabe onde é a casa dele, não, hein? Não, curva ele lá. Ir na Benibol andando. Mas não falei com ele, não. Eu só fiz... Curva ele no campo. No campo, daí foi oi no campo. Fumilência, cara. Uma ciúme vermelha. Que tu comprou lá no plato. Ninguém vai sair, não. Pronto. Vou pra igreja. Ninguém vai sair, não. Se você quiser que eu saia, se você me mandasse jogar minhas coisas no caminhão do lixo. Pronto. Ninguém vai sair, não. Ninguém vai sair, não. Ninguém vai sair, não. Não? Sei, não. Será que ela fazia isso? Primeiro eu falava que o Felipe ia fumar tudo, pô. Pô, e ela que jogou no caminhão do lixo. Veio sapatinha. É não? Ele? É não? Fica dizendo ao outro que eu sou noiado. Fica rebolando. Fica rebolando com o meu carro. Não tem nem dinheiro pra cortar um cabelo. Ei, Otário. Quem foi que disse? Fica dizendo ao outro. Fica dizendo que eu sou noiado. Quem foi que disse? Fica dizendo. E aí, vai levar pra frango. Bandido, Luizinho. Luizinho é bandido. É bandido. Ai, 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 ai. Bambido. Bandido. E aí, vamos ver o Zé? O Zé quer jogar eh. É pra se fuder. O Zé quer jogar eh. É pra se fuder. vai agora é bandido, doizinho, é bandido, quer sair para os cantor liso porra, tu tem dinheiro no pizza, tem, quer ir para onde, quer ir para onde, quer comer, de noite otário, a gente vai para o jogo, outro vai, é melhor ficar em casa, amanhã está doente, é porra também está doente, está de boa, outro jogo a gente vai, amanhã está doente, porra de ir para o jogo, eu amo muito o mundo, o mundo nem valor a mim dá, eu fui para o jogo, eles bateram em mim, os policiais não foram? foi não? foi, bateu em mim, sem fazer nada, Zeca doido, sem fazer nada, uns passar fome daquele, tu fez porra nenhuma, uns que vai bater em tu, não foi? o que, cacetete me fez? dando uma palavra em tu, uma cacetada em tu, um salário, oxi, um salário, lá ele, abandando o peito doido, bandido, luizinho, bandido, luizinho, bandido, luizinho, beca do carai, beca do carai, aquele pedido nóiado, vai se foder, olha, ele estava comprando com o meu, empurrar ele ali de cima, ele ia se foder não, eu acho que ele ia morrer, sei não, sei cá, quebra para de morrer, é, vai, olha o carro, se eu matasse ele, tu ia ser preso, hein, porra, tem que dar um cacete nele só, porra, matar é fora, né, Zeca, vai viajando, dá um pau nele, aranha, uma aranha, uma aranha,